Saudação muito especial a todos e todas que estão conosco aqui na sala, a todos os que ainda nos assistirão em outro momento, também àqueles que estão reunidos e organizados em grupos, em alguns auditórios aí dos nossos campos e das nossas unidades. Quero dizer que eu fico feliz demais de ver os nomes de cada um de vocês aqui nessa lista, e os que não estão aqui, mas eu sei que estão acompanhando aí num outro formato, nas unidades, porque essa atividade que a gente propõe hoje é uma atividade que a gente planejou com muito carinho. Na verdade, nós planejamos já há algum tempo atrás, mas a gente resolveu adiar para agora o início das atividades do segundo semestre em virtude do período que a gente viveu de greve na instituição e para que todos pudessem ter a oportunidade de participar, de estar conosco nesse momento, porque é uma atividade que faz parte de um trabalho do Comitê Institucional para a Promoção da Cultura de Paz no âmbito do IFES, que eu aqui represento e também coordeno, e aproveitar para fazer um pequeno histórico dessa atividade antes de a gente iniciar aqui a live, a apresentação da professora Tatiana. Todos sabem do que a gente tem vivido nos últimos anos, das violências todas que vêm acometendo as nossas escolas, mas principalmente as questões dos ataques colocaram as instituições todas num processo de pensar o que fazer, como fazer, que caminhos tomar, e o Comitê de Crise, que foi instalado no IFES para tratar dessa temática, depois de uma série de reuniões e de uma série de debates e também de encaminhamentos que foram feitos, documentos, resolveu, pensou nessa estratégia de criar o Comitê Institucional para a Promoção da Cultura de Paz, no entendimento de que a gente não pode se dedicar à violência, mas à promoção da cultura de paz, à prevenção da violência e, claro, quando for necessário, também ao combate dela. Mas é um tema complexo, difícil de ser pensado, difícil de ser tratado, todos vocês sabem disso. O Comitê vem tentando encontrar um caminho, vem tentando pensar nessas possibilidades de atuação, assim outras instituições também têm feito. Eu e a Dani Sonderman, que é atualmente a nossa Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional, fazemos parte do Comitê Interinstitucional de Segurança Escolar do Estado do Espírito Santo e lá a gente tem também a possibilidade de ouvir as outras instituições, o que elas estão fazendo, como estão se movimentando. A gente tem um contato direto com a Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado, a gente tem um contato direto com a Companhia Independente de Segurança Escolar, com o Serviço de Inteligência, que tem tratado dessas questões. Então, a gente tem alguns monitoramentos sendo feitos, mas é claro que existem protocolos de segurança que nos impedem de socializar algumas questões, mas tem ajudado a gente a entender um pouquinho como a gente pode lidar, tanto com a crise, em momentos severos aí, de situações que acontecem, quanto lidar com a prevenção e com as questões que estão o tempo todo aí na dinâmica do cotidiano escolar, nesse espaço onde todos nós atuamos, habitamos, pertencemos e queremos sempre que seja o ambiente mais saudável possível. E aí, nesse histórico todo, é criado o comitê pela Portaria 2000, do ano de 2023, em setembro do ano passado, e aí a gente está tentando trilhar esses caminhos e vocês podem olhar lá pela Portaria, nós temos uma ampla representação institucional, tanto das pró-reitorias quanto dos diretores gerais, diretores de ensino, CAS, gestão de pessoas, psicologia, comunidade de uma forma geral, estudantes, a gente tem um grupo grande de representantes que tem ajudado a gente a pensar pelos mais variados ângulos dessa questão, e entre as competências, entre as competências que estão estabelecidas para esse comitê, uma delas é de planejar e acompanhar ações de formação. E quando a gente fala do tema da cultura de paz, ou quando a gente pensa nas questões da violência, a gente também tem um escopo grande de temáticas que vão dando aí, fazendo o contorno desse trabalho e de pensar estratégias para a gente atuar com essa temática. E por isso a gente escolheu hoje, para a primeira atividade, é um tema que tem também nos afligido muito, que a gente tem lidado muito, nas nossas escolas, nas nossas unidades, nos nossos campos, tanto com servidores quanto estudantes, que é a saúde mental no ambiente. E por isso que a gente convidou a professora Tatiana, depois ela vai ser apresentada, já quero agradecer aqui à professora pela valorosa contribuição que ela vai trazer hoje ao debate, ajudando a gente a pensar, a se pensar, a se posicionar, a pensar num trabalho colaborativo quando a gente fala dessas questões de saúde mental. Quero também aproveitar para agradecer todo o comitê, todo o trabalho, a dedicação de cada um e de cada uma nessas atividades, a diretoria de ações estudantis, que está comigo na coordenação do comitê e a todos os campos que possibilitaram essa participação dos servidores aqui hoje para que a gente pudesse começar por algum lugar. Essa é a primeira ação formativa, a gente tem que começar, então vamos começar, e vamos começar por aqui, porque é um tema que a gente tem sentido, que tem trazido muitos desafios para a gente. É claro que a gente tem ainda outros desafios para superar, a partir dessa atividade de hoje, nós vamos estartar a criação dos comitês locais de promoção da cultura de paz, porque um comitê central, como o que a gente tem aqui, ele vai propor muitas ações, muitos debates, mas a gente sabe que a coisa acontece lá no miudinho da instituição, lá no nosso cotidiano, lá onde a gente está todos os dias, lá onde a gente está percebendo as coisas, visualizando, então a gente, alguns campos até já criaram, mas agora a gente vai fazer isso oficialmente, criando também as competências, as estratégias para a atuação dos comitês locais, e já aproveito para convidar todos os servidores que estão participando aqui hoje, que se sentirem motivados e sensibilizados a fazer parte desse trabalho, desse processo, que venha com a gente, para que a gente possa juntos trabalhar e atuar na temática da promoção da cultura de paz. A gente sabe que nós, quando a gente fala de paz, a gente também está pensando nos objetivos de desenvolvimento sustentável, que a gente já tem estabelecido, um deles trata da questão da paz, e um de seus subitens, ele define pela redução significativa de todas as formas de violência, todas as formas de violência. E aí a gente precisa pensar nas violências todas que acontecem relacionadas ao cotidiano escolar, porque nós temos violências que são da escola, nós temos violências que são na escola, e nós temos violências que são contra a escola, e qualquer uma de suas formas me faz pensar que é na escola que a gente faz esse processo para a cultura da paz. Claro, família, tantas outras instituições colaboram com isso, mas a escola não pode deixar de tratar desse tema, não pode deixar de pensar sobre isso, porque a gente está imerso nesse lugar e a gente vê coisas acontecendo que a gente não pode deixar passar despercebido. E quando a gente fala de cultura de paz, a gente também não pode colocar esse tema em um ou outro setor. É daquele setor, ou é desse, procura o psicólogo. Não, cultura de paz, promoção de cultura de paz, prevenção de violência é de cada um de nós, de cada trabalhador da educação, de cada educador que está ali naquele ambiente. Quando não, ainda de colaboradores externos, como aconteceu recentemente, pela observação de uma pessoa externa à comunidade, a gente conseguiu evitar mais uma situação muito difícil em relação às nossas escolas aqui no Espírito Santo. Foi o olhar comprometido de alguém que viu uma situação e falou isso não é legal, isso não está cheirando bem. E acho que é esse o nosso lugar, é o lugar de quem vê, de quem se compromete, de quem atua, de quem se esforça para promover e manter também a paz, essa cultura de paz, que vai dos debates, da reflexão, até a ação, que são ações estratégicas como a gente propõe aqui hoje nesse evento formativo. Então, assim, gente, agradecer mais uma vez a cada um de vocês que está aqui, a Priscila e a Carla que vão conduzir junto com a professora Tatiana, mais uma vez meus agradecimentos ao comitê, às nossas tradutoras que estão aqui, Carla, Sâmia, que vai entrar depois, dizer que vocês não estão aqui por acaso e que vocês têm uma missão também depois dessa primeira atividade de hoje, que é de sensibilizar outros colegas para juntos a gente continuar no debate, para formar os comitês locais, para incentivar os colegas que não puderam participar hoje a assistir a gravação depois, porque é um tema que para nós é muito importante, repito, é complexo, mas também é dinâmico, a gente precisa de colocar atenção e, em breve, nós teremos outras temáticas, outras ações, outros encaminhamentos, vocês vão ouvir falar muito ainda, né, do comitê e dessas atividades e o movimento que a gente pretende é esse, né, que ele ganhe corpo, ganhe voz, ganhe, né, a sensibilização devida no nosso instituto para que a gente possa avançar e, de fato, dizer, né, que estamos todos aqui pela paz. Muito obrigada e que tenhamos uma boa tarde de formação. Obrigada, Adriana, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Carla, sou psicóloga, atuo na Coordenadoria de Saúde do Servidor, assim como a Adriana, a Priscila e alguns outros colegas faço parte, né, do Comitê de Cultura da Paz. Hoje estou atuando um pouquinho aqui nos bastidores, muito feliz com essa atividade, então vim aqui passar só algumas orientações, né, para a gente poder começar com mais tranquilidade. Nós deixamos nas notas compartilhadas e também no chat, né, coletivo, um registro para participação, então os colegas podem registrar e também durante a nossa atividade, né, com a nossa professora Tatiana, ela vai trazer algumas perguntas, algumas reflexões, então é justamente para vocês participarem, a gente pede realmente que vocês participem, então vocês podem colocar aí as respostas, as dúvidas, as reflexões no bate-papo, eu e Priscila estamos aqui acompanhando para a gente passar para a Tatiana esse feedback e a gente conseguir fazer também um bate-papo, tá bom? Então, muito feliz e espero que seja um excelente encontro para todos nós. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Priscila, sou psicóloga também, atuo aqui na reitoria, porém, na diretoria de assuntos estudantis da Pró-reitoria de ensino, trabalho lá com a Adriana e a Flávia, e nós três, né, pela Pró-reitoria de ensino fazemos parte do comitê. É um prazer para a gente, uma satisfação estar iniciando esse ciclo de atividades, né, formativas do comitê com um tema que é tão importante, né, para nós ele é muito caro e acredito que para todos, todos os nossos, para toda a nossa comunidade, né, institucional. Então, é uma alegria para a gente estar podendo dialogar sobre isso hoje e uma alegria também estar contando com a contribuição da professora Tatiana Platzer eu vou pedir a ela que possa abrir a câmera que eu já vou apresentar ela para vocês e em seguida passar a palavra. Professora Tatiana Platzer é psicóloga também, né, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano, é pós-doutora pelo Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, o IEP do Instituto de Psicologia da USP. Ela tem experiência nas áreas escolar e educacional e clínica da psicologia e tem como referencial teórico a psicologia histórico-cultural e a neuropsicologia luriana. Vou passar a palavra para a professora Tatiana, que é uma querida nossa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, professora Tatiana e fique à vontade, né, para se apresentar com mais detalhes, mais informações sobre a sua experiência e fique à vontade também para trazer sua contribuição. Muito obrigada mais uma vez. A gente... Só um momentinho. Tatiana, seu som não está saindo. A gente... Ainda não. Pessoal, só um minutinho. Probleminhas técnicas, as coisas ao vivo. solta. Tatiana, a gente deu interferência com o outro microfone. do outro aparelho. Não estamos te ouvindo agora. Não. Pessoal, a gente testou antes, tá? Mas essas coisas só acontecem na hora. Tá? Tá? Não. Não estamos chuvindo ainda. Tá? Não. Não. Agora vocês estão escutando? Sim. Então, eu só vou organizar aqui e explicar o que aconteceu, tá? Acho, né? Dentro da minha legisla. foi, gente. imagem, tem som agora. O que a vida faz com a gente? Prepara, prepara, para que tudo atrapalhado na hora. Qual que era a minha questão, gente? É que eu vou, na hora que eu colocar tela cheia, o slide, eu não vejo mais o que está acontecendo na sala. fala, então, Priscila e Carla serei completamente dependente de vocês e de vocês me chamarem pelo áudio, tá? Eu não consigo acompanhar. Eu gostaria de retomar o que eu estava falando, né? Agradecer imensamente a possibilidade da gente estar junto aqui hoje, dizer que ainda que a gente comece aqui atrapalhada com o som, eu não posso deixar de parabenizar o Instituto e o Comitê pela realização do evento, agradecer a confiança pelo convite e agradecer a todos que estão nesse momento na sala por a gente poder partilhar esse momento. Quando eu recebo o pedido da Via Carla e só um minuto, gente, tem um programa aqui de novo. Estão me escutando? Estamos sim, Tatiana. Então, quando eu recebo o convite via Carla e Priscila, o que me é colocado no pedido das duas é o desafio para a gente fazer uma conversa sobre saúde mental pela ótica do cuidado e, principalmente, a gente fazer uma conversa em que a gente não banalize, que a gente não busque classificação, categorização das pessoas e a gente caminhar numa reflexão para além do que as redes sociais têm nos colocado, que vem de maneira muito superficial e, muitas vezes, muito delicada no entendimento de quem são esses sujeitos aí envolvidos. Eu digo para vocês aqui, eu venho, aqui tem um pouco da minha experiência, mas a Priscila já falou o essencial e, junto com vocês, também sou uma trabalhadora da educação, tenho atuado há mais de 20 anos dentro de diferentes processos educativos e que, agora, a gente se vê diante do desafio, que é uma questão que, há 20 anos atrás, não se colocava para a escola, compreendeu que a gente tem chamado do que se chama hoje de saúde mental. E, aí, eu apresento a vocês a proposta da nossa conversa hoje. Então, a gente começar por princípios norteadores, a gente depois compreender de que conceito de saúde mental nós estamos falando, contextualizar a questão da saúde mental em relação ao espaço escolar, quais são os principais desafios que a gente tem diante do processo de adoecimento e que proposições a gente pode fazer pensando a partir de toda essa proposta que a gente tem de discussão. é importante a gente ressaltar que o fórum que alguns de vocês preencheram, eles trouxeram algumas questões importantes para nós, que hoje de manhã nós fizemos a nossa reunião, para finalizar, fechar algumas questões, e a gente tem uma parte das proposições possibilitar que fique um material para o comitê para dar continuidade no que se inicia hoje, pensando muito em ações temáticas que reverberem das questões que vocês mesmos levantaram. então a gente mapeia essa proposta e se lança junto nessa discussão. Como a Priscila levantou, a gente tem um caminho que após cada um desses pontos tem algumas questões que eu lanço para a gente pensar um pouco junto e depois a gente continuar. Certo? É muito esquisito, gente, não vê ninguém, mas eu estou esforçada aqui, tá? Vamos lá. Bom, princípios norteadores, qual está o nosso ponto de partida? Eu estou conversando com um grupo de trabalhadores da educação que pertencem ao Instituto Federal do Espírito Santo, portanto, nós estamos falando de um espaço educacional. Quando eu vou tratar de determinadas questões que se referem ao espaço específico, principalmente da educação, eu tenho que ter clareza qual é a intencionalidade das ações de toda a equipe do Instituto. É a promoção do desenvolvimento humano, esta é a intencionalidade maior, com a centralidade em quem? No aluno, mas todos precisam se desenvolver a partir dessa ação intencional, alunos, docentes e técnicos. E a gente pensar que esse desenvolvimento ele vem de relações muito específicas, relações que vão configurar uma instituição de educação, que é a parte do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, este ponto de partida ele tem que estar muito evidente no sentido de que a gente não está conversando sobre saúde mental a partir de um espaço qualquer. A gente está conversando a partir de um espaço que tem como função primordial promover o desenvolvimento humano. Guardamos essa informação. Temos que olhar também que quando a gente discute a educação necessariamente a gente está falando de uma concepção de desenvolvimento humano, a gente está falando de um fenômeno a educação enquanto um fenômeno histórico e cultural que se desenvolve, que se apresenta, que se objetiva na nossa sociedade como uma estrutura marcada pela desigualdade social. então a gente tem que olhar que essa desigualdade ela atravessa aí algumas questões que nos tem sido muito cara na nossa própria história da educação brasileira. A questão de gênero, raça, classe social e deficiência. Então a gente não está falando discutindo, por exemplo, saúde mental a partir de um espaço que não tenha as marcas que não traga o registro do tempo que nós vivemos. Certo? E nesse sentido, a primeira pergunta que salta para a gente é qual é a concepção de desenvolvimento humano que orienta sua prática neste espaço educacional? Ah, mas eu faço parte, eu não sou um professor, eu sou um técnico. Mesmo enquanto técnico existe uma concepção de desenvolvimento humano no seu fazer que está a serviço, aí eu volto aqui, desta intencionalidade maior que a promoção do desenvolvimento humano. Então, essa pergunta, gente, que a gente fecha nos nossos princípios noteadores, é uma pergunta que ela é central para a nossa prática, atividade dentro de um espaço educacional. Por quê? Porque a partir desta concepção de desenvolvimento que eu oriento a minha própria prática. Ou seja, não há nenhuma prática dentro do espaço educacional que não tenha uma concepção de desenvolvimento orientando. Esta concepção pode ser consciente como ela pode ser uma concepção que ela está de forma nervosa, que ela não está de forma tão clara, tão objetiva para aquele que desenvolve a sua própria prática. Certo? Esse é o nosso primeiro momento dos princípios noteadores. eu peço que vocês fiquem com essa pergunta e se vocês puderem ir alimentando o chat em relação a algumas ideias que vêm dessa pergunta, eu peço por favor que vocês façam. E aí eu pergunto, Priscila, Carla, tem alguma coisa para a gente responder já? Tatiana, tem algumas perguntas aqui já, mas a gente está organizando aqui. Ainda estamos no movimento de aceitar o pessoal que está chegando, está entrando, está indo para transmissão, tá? Daqui a pouco a gente consegue te repassar as perguntas, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos para a frente, gente. Obrigada, Priscila. Ó, agora a gente vai se debruçar para compreender o conceito de saúde mental. O que que a gente precisa? A gente precisa de conhecimento, de informação a partir dos órgãos que produzem sobre essa temática. Por isso que, assim, o nosso cuidado é como? É as informações que vêm fragmentadas, que vêm superficializadas, principalmente das redes sociais. E aí, então, a gente começa chamando nada mais, nada menos do que a Organização Mundial de Saúde, que vem definir o que é saúde mental. Ó, refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve habilidades pessoais, liga com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e está apto para contribuição da sua comunidade. Essa é a referência do órgão maior de saúde que a gente tem. E aqui tem uma ideia que é fundamental para a gente, que a saúde mental implica muito mais, ela é muito maior do que a simples ausência de doenças mentais. Tá bom? O que que é é a doença mental, então? A doença mental, a gente tem que usar como referência o manual de diagnóstico e estatístico que é o que referenda essa classificação das doenças mentais. Então, assim, ó, doença mental é um termo amplo que se refere a todos os transtornos mentais diagnosticados. envolvem alterações significativas no pensamento, emoção e ou comportamento. Envolve prejuízos importantes para a qualidade de vida que podem dificultar a realização de atividades que antes eram simples. Então, assim, gente, a doença mental não é uma oposição à saúde mental. A gente não vai trabalhar como termos opostos. Uma pessoa que tem uma condição de um determinado transtorno, ela pode ter elementos de saúde mental em seu processo de desenvolvimento. Em outras palavras, uma pessoa que tem um diagnóstico, ela não é o diagnóstico, ela é uma pessoa com com aquele diagnóstico. De outra forma, dizer que o diagnóstico não reduz, não pode reduzir a totalidade desse sujeito. Certo? E aqui a gente tem o manual que utiliza quais são os transtornos, alguns desses super popularizados, falados, repalados, e que acabam passando, passando, de alguma maneira, na atualidade nossa, pelas nossas vidas. Seja por pessoas que estão em busca de um tratamento, de um diagnóstico, seja pelas redes sociais, seja por nós mesmos. a saúde mental implica pensar aspectos do desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento humano. Quais são os três principais, gente? Primeiro, o conceito positivo sobre si, a habilidade de lidar com seus pensamentos e emoções, e ao mesmo tempo, construir relações sociais tendo uma atitude de se abrir para aprender e adquirir educação. Ou seja, se olha de maneira positiva, lida com pensamentos e emoções, reconhece e lida, e constrói relações sociais em que está disposto a aprender e ao mesmo tempo adquirir educação. Ou seja, são todos os aspectos que vão possibilitar uma participação ativa da nossa sociedade. Continuando aqui, existe aqui um videozinho do Colégio de Psicólogos de Portugal que eu acho que a gente pode mandar depois pelo WhatsApp por conta do adiantado da hora, ou no final eu acabo passando também. Mas é bem legal porque é uma forma de explicar para crianças essa questão do que é saúde mental. Fica aqui como dica. Vamos lá. A saúde mental ela está relacionada ao que tem sido chamado de estado de bem-estar. Então, é. Saúde mental não é mera ausência de transtornos mentais, ela é um estado de bem-estar que está muito vinculada à saúde física, às questões emocionais, à justiça social, à autonomia e segurança. Nós começamos hoje com a professora Adriana contando a história do comitê em que ele tem como origem a questão da violência que vem assolando as nossas escolas. uma violência que tem um caráter interno, mas também uma violência que entende a escola como alvo de ataque. E aí a gente vai pensar um bem-estar relacionado à saúde mental, por exemplo, num momento de nossas vidas em que essa segurança ela tem que ser o tempo inteiro analisada e reafirmada nos diferentes espaços que a gente frequenta. E aí vai dizer que para eu desenvolver a saúde mental e esse estado de bem-estar eu preciso desenvolver tanto a resiliência como o autocuidado. Aí são dois novos conceitos para a gente. A resiliência vem com uma capacidade de enfrentar desafios de forma positiva, aprender a ser mais tolerante e flexível, ou seja, entender e aceitar que existem falhas e ao mesmo tempo se adaptar a novas situações. O que é o autocuidado? O autocuidado é tudo aquilo de positivo que fazemos para a gente se sentir bem. E aí pode ser tanto ali nessa imagem, tanto numa dimensão física como numa dimensão emocional, como numa dimensão social, como numa dimensão espiritual. E aí o autocuidado pode ser o dormir que é fundamental, o descansar, a atividade física que é essencial para a gente também pensar que a gente tem que ter essa alimentação saudável como reconhecimento das necessidades do nosso corpo, o autocuidado, o manejo de estresse, a autoconfriensão, a coragem, a positividade, o social, conseguir pedir ajuda, dar e receber essa ajuda, ser ouvido, também escutar e manter relações saudáveis. E o espiritual, meditação, conexão com a natureza, o silêncio, que é tão precioso, ao mesmo tempo, oração, estudo, são características aí de um cuidado espiritual que a gente vai tendo com a gente mesmo. Então, esses tipos de autocuidado a gente vê bastante divulgado em diferentes redes sociais, nas conversas, nas nossas consultas, não é uma novidade isso, mas é preciso a gente avaliar o quanto que a gente tem conseguido olhar esse autocuidado e permanecer atenta às nossas necessidades. e aí aqui, gente, a diferença de bem-estar e saúde mental ela é fundamental para nós, porque o bem-estar é uma satisfação, é uma sensação boa de segurança, conforto, tranquilidade, que está presente nas diferentes esferas que a gente, de nossa vida. Quando eu vou para a saúde mental, ela fala, ela está ligada, lógico, ao bem-estar, mas ela vai falar de aspectos maiores da nossa vida, vai falar de contextos sociais, familiares, culturais, econômicos, ambientais, em que a gente está inserido, além do individual e das nossas relações. Então, vamos lá, uma pessoa com a saúde mental em dia, compreende que a vida é feita de altos e baixos, emoções boas e outras tem tanto, de acordo com o que ocorre na sua vida. Tem o entendimento de que ninguém é perfeito e que não é possível fazer tudo para todo mundo. Sabe que tem limites, procura lidar com os desafios diários, entende a importância de solicitar ajuda quando necessário e tenta lidar com as frustrações. Essa pessoa com saúde mental que nos é apresentada, a gente precisa compreender que pessoa com saúde mental não é uma escala evolutiva, é sim uma busca constante dentro dos recursos existentes e possíveis naquele momento da vida. Vocês já devem, a bem que ele já experiência com yoga, deve ter escutado muito da necessidade da respiração para o momento, para você estar no momento presente, para você sentir e vivenciar o seu momento presente. Então, a saúde mental, ela, de uma outra forma, essa definição que a gente traz aqui, pede para a gente essa atenção ao momento presente em termos de possibilidades e necessidades, que não é à toa que a yoga, ela também teve um crescimento muito grande nesse período de pandemia e pós-pandemia. Por quê? Porque ela tem essas técnicas que fazem com que a nossa consciência, de maneira forçada, se volte para o momento presente. Portanto, quando eu vou conversar sobre saúde mental, eu preciso ter muito claro qual é o nível de sofrimento psíquico e o quanto este sofrimento psíquico, ele está interferindo na vivência do cotidiano. Eu posso dizer para vocês que esses dois marcadores, nível de sofrimento e interferência na vida cotidiana, eles são centrais no entendimento nosso de como está a nossa saúde mental e também poder perceber a do outro. Essa saúde mental, ela tem uma dimensão subjetiva que tem um caráter pessoal e individual, mas ela tem essa dimensão subjetiva uma implicação coletiva, porque ela é construída a partir da relação com o outro. E aí que a gente fala, por exemplo, de reciprocidade, pertencimento, acolhimento. Ou seja, nesse gráfico que a gente vê aqui ao lado, a gente está vendo que é o eu em interação com esse outro e em interação com esse mundo. E é nessa tríade de possibilidade e necessidade que se constrói e se desenvolve o processo de saúde mental. Falei que saúde mental é um processo marcado por transformações. E aí essa saúde mental ela vai contar como que é a nossa forma de relação com esse outro e esse mundo e vai contar como é o nosso processo de desenvolvimento cognitivo e apetivo. Ou seja, a saúde mental ela tem um caráter, tem uma marca do eu, do individual, mas ela também conta a nossa relação, o nosso pertencimento a esse mundo e conta dessa relação numa dimensão mais coletiva. E aí que vem as perguntas, gente. É possível a gente falar, é possível a gente pensar a saúde mental a partir de uma dimensão que foque, que envolva a escolha do indivíduo, faltam um assento no indivíduo ali. E aí a outra pergunta, como você acha que é possível construir uma condição de bem-estar? Porque essa condição de bem-estar ela faz parte do processo de desenvolvimento da nossa saúde mental. Essas duas perguntas, eu queria também que vocês pensassem junto comigo. Priscila? Ei. Conseguimos dar uma olhada agora ou continuo mais um pouco? Sim. A gente tem uma pergunta aqui. que tem uma relação direta com essas questões que você colocou agora. Uma pessoa não é o diagnóstico. Palavras da palestrante. Como desenvolver competências nas pessoas, pares, chefias, que precisam trabalhar junto, em harmonia, com pessoas que têm ou não diagnóstico, mas que apresentam alterações de comportamentos, pensamentos, emoções. Repete para mim que tem uma parte para mim que eu só queria retomar. Uma pessoa não é o diagnóstico. E aí, como trabalhar? Como desenvolver competências nas pessoas pares e chefias que precisam trabalhar junto e em harmonia com pessoas que têm ou não diagnóstico, mas que apresentam alterações de comportamentos, pensamentos e emoções. Quando a gente fala essa ideia que você traz no estático que a pessoa não é o diagnóstico, é que essa pessoa tem outras características que vão além do diagnóstico, além daquela categorização que foi possível fazer dela em relação ao tipo de transformo que ela apresenta. Quando você pergunta como desenvolver as competências dessa pessoa que apresenta alterações tanto de comportamento como alterações que vão afetar a parte atentiva, o primeiro ponto que a gente sempre pensa é é preciso construir um plano de desenvolvimento junto com essa pessoa. Não dá para a gente de fora avaliar, propor e querer que o outro se desenvolva a partir de uma proposta que não tenha escuta do que esse outro ele tem condições, ele tem possibilidade naquele momento de desenvolver. Sempre, sempre, a gente vai trabalhar numa dimensão, precisa trabalhar numa dimensão da relação. Eu não estou dizendo que a coisa simples é fácil, vamos sentar e conversar e elaborar, não, é uma construção que ela tem uma constância e essa relação ela só vai poder se desenvolver de forma efetivamente propositiva que traga benefícios para todos que estão envolvidos nessa atividade de trabalho se ela primeiro se dispuser a acolher esse outro e ser acolhida por esse outro como ele é. Porque muitas vezes o que a gente vai acompanhando é que assim o diagnóstico enquanto sinônimo de conformação enquanto sinônimo de não possibilidade mais de qualquer desenvolvimento. Esse diagnóstico ele representando esse sujeito esse indivíduo como um todo. Por isso que todo planejamento todo processo de desenvolvimento ainda mais se são competências vinculadas ao trabalho primeiramente precisa ter claro quais competências são necessárias para a execução daquele trabalho daquela função e aí com este com esta pessoa que possui o diagnóstico construir com ela um plano de desenvolvimento e isso é fundamental porque se não tem essa conversa se não se estabelece essa relação de mínimo diálogo com o outro vai estar o tempo inteiro em choque uma expectativa de um lado com uma expectativa do outro e que não tem aí uma eficiência não produz um efeito necessário para o desenvolvimento do trabalho naquele setor naquele espaço onde for. respondi tem mais alguma Cristina? Por enquanto não tem um colega que colocou aqui no bate-papo ele se propôs a responder aqui as perguntas que você colocou ele respondeu para a primeira pergunta é possível pensar a saúde mental a partir de uma dimensão de escolha do indivíduo? Ele pensa que sim e como você acha que é possível construir uma condição de bem-estar ele disse com práticas regulares semanais dentro de um programa de bem-estar corporativo que inclua momentos de atividade física emocional social e espiritual. Entende? A primeira pergunta a gente pode responder com sim e não porque se a saúde mental ela envolve elementos que estão vinculados ao contexto que a gente vive contexto histórico o momento histórico que a gente vive a gente tem elementos que não são do controle nosso então eu posso querer me eu posso querer eu posso me propor mas eu não tenho controle sobre a minha escolha ela chega no limite do contexto em que nós estamos vivendo hoje de um contexto marcado por diferentes formas de violência um contexto marcado por uma desigualdade social que produz que produz ali uma pobreza que bate a nossa porta e que mobiliza em nós sentimentos muitas vezes de uma tristeza de um desânimo de que este mundo ele não é como eu gostaria que ele fosse e não é mesmo por isso que as estratégias de reverência de autocuidado que aí a gente tem aqui na segunda questão elas são tão essenciais para a gente porque a escolha é uma escolha limitada às condições objetivas do mundo que a gente está vivendo hoje é possível ter uma saúde mental plena não porque a gente não tem controle sobre as circunstâncias que estão em nossa volta mas é possível a gente ter um processo de autocuidado um processo de atenção à nossa saúde mental para que a gente possa se cuidar de maneira que a gente não fique tão vulnerável a essas situações que a gente não tem controle sim é possível se eu não respondi podemos retomar depois tá eu vou dar continuidade aqui vamos contextualizar quando eu falo de saúde mental uma primeira coisa que aparece para a gente na nossa cabeça em termos de contexto como que está a saúde mental no Brasil dos brasileiros e aí eu fui buscar algumas pesquisas são bem rapidinhas aqui a gente tem essa pesquisa que é de 2023 que foi feita com 71 países e o Brasil ocupa a quarta posição entre os países entre os piores países com saúde mental a nota é uma nota 53 de um total de 110 não chega nem a metade o Brasil só está à frente de África do Sul Reino Unido Beskut Dekistão e Tajikistão empata com Tajikistão ali brasileiros estão entre os que mais relatam sentir estresse e dificuldade com a parte mental de sua saúde em torno de 34% o número de consultas com os psiquiatras teve um aumento nos últimos cinco anos de 44,5% lembrando que quando eu volto os cinco anos a gente teve o evento da pandemia de covid-19 que teve um impacto significativo na vida das pessoas quando eu pego os dados da Organização Mundial de Saúde a gente vê que a depressão no atendimento aqui à atenção primária de saúde está em torno de 10,4% isoladamente associada ao meu consultório físico mas os casos de tratamento de depressão estão em torno de 10,4% e a ansiedade quase chegando também ali nos 10% da população sofrendo com esse problema é importante a gente olhar que a saúde mental enquanto uma questão não só do Brasil mas mundial tem despertado a tensão e preocupação porque quando a gente pega aqui os países que são avaliados pelos mesmos visites marcadores a gente tem países de diferentes continentes e com diferentes estruturas culturais sociais e o Brasil está entre os piores quando a gente vai olhar a saúde mental dos docentes e aí eu quero dizer para vocês técnicos que eu não consegui achar uma pesquisa que fale que traga dados robustos para a gente sobre a saúde mental dos técnicos daqueles que trabalham nos espaços educacionais apresentando a partir de funções técnicas é muito voltado para o docente mas tem alguns elementos aqui que fazem a gente pensar que eles se aproximam bastante então vamos lá é a pesquisa do Instituto Ano e Sua Mente e aqui a Associação Nova Escola é de 22 são 5 mil professores entrevistados e 21,5 considera que a saúde mental está ruim ou muito ruim é um aumento de quase 10 pontos entre 2021 e 2022 por quê? lembrando a gente está aqui saindo do pós-pandemia e reorganizando nossas vidas não mais dentro de casa nos trabalhos de home office voltando ao contato social e a gente sabendo o peso que teve esse período em que a gente ficou mais recuso e aí vem que os professores sofrimento de ansiedade em torno de 60% baixo rendimento e cansaço excessivo em torno de 48% insônia 41% se a gente olhar aqui insônia não dorme direito baixo rendimento e cansaço excessivo as atividades da vida diária atividade física elas estão aqui comprometidas e o sentimento de ansiedade a grande dificuldade de viver o momento presente ansiedade sempre gente é aquela ideia de que se vive o cor verde que se vive por um futuro que é extremamente incerto e aí um outro dado que chama a atenção é que 70% dos entrevistados não tinham nenhum suporte em relação à sua saúde mental uma outra pesquisa também aqui vem falar do estresse relacionado ao trabalho determinado cor essa pesquisa é da Fundacentro de 2023 é um estresse que está relacionado à forma como o trabalho está organizado ao conteúdo do trabalho e as relações do trabalho então esse estresse está diretamente relacionado a aspectos que são estruturantes da forma de desenvolvimento desse trabalho que aí ela dá nessa pesquisa dá alguns exemplos ó demandas do trabalho que não correspondem ou excebem as capacidades os recursos ou as necessidades do trabalhador que não correspondem ou excebem estão em descompasso em descompasso com aquela função com a possibilidade do trabalhador o outro conhecimento ou habilidade de um trabalhador individual ou grupo para lidar com determinadas situações que não são compatíveis com as expectativas da cultura organizacional então você tem uma cultura organizacional que tem uma expectativa que esse trabalhador ou grupo de trabalhador não está correspondendo não tem compatibilidade pelo conhecimento ou habilidade desenvolvida e isso vai gerar aqui um estresse relacionado ao trabalho o estresse relacionado ao trabalho do professor do Brasil esse é do Vanderlei Corvo de 2004 ele veio na pesquisa dele trazer associado aos baixos salários a precariedade das condições de trabalho ao elevado número de alunos em sala de aula ao despreparo do professor diante das novas situações de trabalho as pressões exercidas pelos pais de alunos e pela sociedade em geral e a violência instaurada nas escolas entre outros elementos gente eu quero dizer que em 2024 essa questão da violência ela já estava aparecendo e sendo discutida como um elemento que está relacionado ao estresse do trabalho do professor e quando eu peguei essa situação eu fiquei pensando muito na condição de trabalho dos docentes e dos técnicos no instituto porque o instituto ele forma um sistema ele pertence a um sistema educacional é uma parte desse sistema educacional muito diferente da dimensão municipal da dimensão estadual então como essas questões aqui salário precariedade número de alunos isso interfere é é reconhecido como um elemento causador desse estresse para o professor e aí fica para a gente pensar isso porque vinculado saúde mental vinculado seja docente ou técnico do instituto federal eu não encontrei nenhuma pesquisa pode ser por incompetência minha agora pode ser também por inexistência e aí a gente chega num outro elemento aqui para a gente conversar sobre a saúde mental dos nossos estudantes oi 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 posso ir pode seguir foi uma interferência né aqui a gente já resolveu então tá bom ó quando vocês tiverem condições procura essa pesquisa aqui ó pesquisa átua da juventude 3 2022 foram feitas duas pesquisas anteriores uma durante a pandemia uma logo no pós-pandemia e a transição final da pandemia e essa de 2022 essa pesquisa é feita com o Jovem e outros parceiros e ela traz dados importantes para a gente para entender essa condição dos nossos estudantes seja em relação aos estudos à saúde a trabalho que valem para a gente dar uma pensada nos nossos estudantes aqui eu falo para vocês eu fiz um recorte um recorte muito pequeno em relação à saúde mental certo mas a pesquisa como um todo é muito interessante e se baixa essa pesquisa muito fácil então vamos lá essa essa primeira informação que eu trago sobre as dimensões da vida cotidiana a gente vai falar sobre as preocupações do jovem como elas se traduzem em avaliações negativas de alguns aspectos da vida então vamos lá cinco a cada dez avaliam regular como regular a péssimo o condicionamento físico que é essa daqui o amarelo regular a péssimo seis a cada dez são críticos sobre sua qualidade de sono e seu estado emocional que são essas duas flechas aqui embaixo a dificuldade de sono e do estado emocional e ao mesmo tempo os relacionamentos com família e amigos são vistos de forma positiva por uma maioria mas a vida amorosa é ao mesmo tempo positivamente e negativamente avaliada que dá para entender um pouco porque essa meninada está aprendendo está se experienciando essa vida amorosa de uma maneira pós-pandemia também voltando a se relacionar presencialmente eu quero trazer destaque para vocês aqui no canto direito que relacionado ao estado emocional os alunos que são da comunidade LGBT PIA e mais eles apresentam uma condição de ruim ou péssimo de 35% em relação ao estado emocional e este estado emocional também aumenta para 37% em relação àqueles jovens que não estão trabalhando então dá para a gente perceber que aquela ideia de que a juventude ela é plenamente feliz que é o melhor momento da vida que é o momento das grandes descobertas que tudo é muito muito positivo a gente tem dados que vão trazer aqui para a gente para pensar que esses nossos alunos esses jovens eles não estão cuidando desse físico como eles gostariam eles têm a informação mas eles não estão satisfeitos com o funcionamento com a atividade física deles assim como com a qualidade do sono assim como com o estado emocional aqui que eu quero destacar é que para eles responderem sobre essas questões eles têm um domínio eles sabem do que está sendo falado certo efeitos da pandemia sobre a saúde dos jovens e aí eu nem vou ler aqui é só olhar dispara ansiedade dispara uso exagerado de redes sociais exaustão ou cansaço constante e falta de motivação ou interesse por atividades cotidianas vocês podem perceber que esses quatro eles aparecem de maneira muito clara muito clara no nosso cotidiano da escola então são jovens que estão sob o efeito de forma direta ou indireta dessa pandemia que provocou mudanças e que nos afetam nas nossas práticas enquanto docentes enquanto técnico do nosso cotidiano e aí só destacar que aqui quando se fala da comunidade LGBTQIAB a mais tanto o aumento do consumo de álcool como de autodutilação e pensamento suicida eles são mais elevados do que a média dos outros estudantes o outro prioridade para o futuro da saúde aparece aqui de maneira bastante significativa a busca pelo atendimento psicológico na saúde pública especializada em jovens então isso significa que a gente tem uma parcela de 47% de jovens que responderam a essa pesquisa que não estão em atendimento mas que gostariam de atendimento tem ali o acompanhamento psicológico nas escolas também com um desejo então o apoio desse profissional e se a gente olhar esses altos índices aqui de ansiedade essa exaustão a falta de motivação é possível a gente perceber que quando aparece na escola essa queixa esse acompanhamento psicológico que não é dos mesmos modos clínicos de um atendimento na rede de saúde pública especializada ele é reconhecido como um serviço importante e necessário para o desenvolvimento para a permanência desses jovens no próprio espaço escolar os jovens estudando como que eles percebem isso daqui gente é muito triste de ver né que sinto que fiquei para trás no meu aprendizado por causa da pandemia aqui ó 55% concordam totalmente e concordam mais ou menos 26% a gente tem aqui uma um percentil expressivo de jovens que reconhecem que foram prejudicados no seu processo de aprendizagem portanto também no seu processo de desenvolvimento por conta da vivência da pandemia é algum vocês enquanto profissionais da educação que estão nos institutos vocês estão recebendo esses jovens que passaram por uma parte no fundamental e do ensino médio ainda nessa condição de pandemia de ensino remoto e é essa forma com que os jovens se percebem só um ponto aqui antes de eu entrar na pergunta tem uma outra um outro gráfico que aparece quais foram os maiores como que foram esses impactos e aí vale o destaque que as maiores dificuldades que esses jovens apontam são em relação a matemática e em relação a leitura e interpretação de texto tem outros elementos lá mas no pedagógico em si esses são os que aparecem com maior destaque desses jovens reconhecendo as dificuldades efetivas que eles têm apresentado que eles têm sentido e aí nós chegamos àquele momento da pergunta das perguntas primeira a gente pode falar que houve um advencimento coletivo acentuado pela pandemia de covid-19 é possível a gente reconhecer e afirmar isso e o outro esse daqui a gente tem que pensar bastante em que medida a escola que é um espaço de promoção da saúde mental justamente por promover o desenvolvimento humano ela acaba produzindo o seu contrário que é o adoecimento em que medida isso acontece o espaço da escola também é um espaço de adoecimento seja para os alunos seja para os profissionais da educação só que é esse espaço que deveria estar promovendo a saúde mental porque promove o desenvolvimento humano e aí a gente pode pensar quais práticas podem ser pensadas como promotoras de adoecimento nesse espaço da escola pensar nas dimensões da gestão dos técnicos dos docentes e dos estudantes que práticas são essas que são promotoras de desenvolvimento e sempre pensando gente promotora de adoecimento sempre pensando se eu estou falando em saúde mental eu estou falando de uma dimensão relacional estou falando diretamente das condições de relação que são possíveis dentro desses espaços e eu pergunto para vocês faz sentido essas perguntas gente colegas respondendo que faz todo sentido porque é muito maluco a gente vai para a escola para se desenvolver uma promoção do nosso processo de humanização e tem um efeito contrário do adoecimento a escola no sentido literal é no espaço educacional como falava e por isso tem mais algum comentário tem tem um colega que está colocando aqui que pelo que os estudos mostram antes da pandemia isso também já acontecia perfeito e tem um questionamento aqui vou ler para você apesar das disposições documentais ainda persiste a crença de que de fato a principal função da escola é desenvolver a habilidade de replicar conteúdos e competências isso contribui para ambientes e práticas adoecedoras que ações institucionais seriam indicadas para estimular uma cultura organizacional que realmente acredite na intencionalidade da escola em promover o desenvolvimento humano de alunos e servidores em geral olha nós precisaríamos uma tarde para conversar sobre o que essa tal habilidade de competência porque deixa eu fazer um maquiamento um pouco mais contextual a gente tem principalmente na década de 90 a entrada dessa discussão sobre habilidades e competências não só no espaço educacional mas em todos os espaços como uma ideia que se apresenta inicialmente é bastante inovadora e que vai reconhecer as potencialidades das pessoas fortalecer essas potencialidades e aquelas dificuldades elas poderão ser desenvolvidas na medida em que elas são reconhecidas e que são oferecidas oportunidades desse desenvolvimento só que a gente sabe que esta ideia de habilidades e competências ela está bastante vinculada a uma ideia de adequação do sujeito a um espaço adequação do sujeito seja ao espaço escolar então aquele que aprende aquilo que é ensinado e está suficiente e ao mesmo tempo uma adequação desse sujeito ao espaço de trabalho de maneira que ele seja produtivo então assim essa por exemplo no espaço escolar aquele aluno que é um aluno que ele é questionador ele precisa ser até um determinado ponto porque muito questionamento está mostrando que este aluno ele não tem um alto controle do comportamento ele coloca desafios em sala de aula ele não respeita e ele precisa caminhar no seu desenvolvimento dessas habilidades e competências junto com a turma e aí eu já estou dizendo para vocês quando a gente vai falando eu já estou anunciando que o processo que vem falar de habilidades e competências ao mesmo tempo que prega o reconhecimento daquele sujeito enquanto um ser humano em desenvolvimento ele também vai adequar e ajustar esse sujeito a um modelo de escola a um modelo de sociedade e esse modelo de escola de sociedade é um modelo que ele precisa estar atento às marcas marcadores sociais que a gente tem nesse sentido quando a gente fala em processo de humanização desenvolvimento humano a gente busca dar uma trazer uma concepção mais ampla do que desenvolvimento meramente de habilidades e competências e nesse sentido que é o que eu falei que valeria aí uma tarde a gente sentar e conversar é quando a gente pega a nossa BMCC a BMCC é todinha estruturada a partir das competências e uma das competências que está bastante em alta que são as competências emocionais do viver em sociedade e essa competência ela é entendida como aquela que produz que possibilita a saúde mental do sujeito e que em nenhum momento quando você lê a BMCC há uma leitura mais atenta do contexto social histórico e das condições objetivas de promoção de desenvolvimento das habilidades e das competências que eles colocam ali é um modelo que está valendo para todo mundo todo esse país sem reconhecer as diferenças é um modelo uniformizador homogenizador fica mais bonito né desse novo livro que dá para ir um pouco por esse raciocínio mas tem um monte de coisa que a gente poderia aprofundar aqui porque é uma pergunta bastante necessária só que quando a gente pega por exemplo as diretrizes curriculares dos cursos superiores eles trazem de maneira muito explícita a ideia de habilidade e competência e um curso para ser bem avaliado reconhecido ele precisa conter esses elementos do seu projeto pedagógico agora como transcender do projeto pedagógico que atende a uma forma de 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 se pensar formação superior para que efetivamente a gente possa produzir esse desenvolvimento de maneira mais ampla de maneira mais coerente então fica sempre essa pergunta na minha cabeça Priscila Oi por enquanto era só então vamos mais um pouquinho aí vamos lá desafios diante do processo de adoecimento aqui gente eu peguei algumas questões que tem se destacado neste contexto escolar contexto educacional e que tem sido um desafio para todos nós então vamos lá primeiro a gente reconhece a prevalência e o aumento dos casos de depressão ansiedade síndrome do pânico a gente entende a depressão como um transtorno de humor que pode acontecer uma vez algumas vezes ou acompanhar durante a vida toda não é a mesma coisa que tristeza e esse transtorno de humor ele tem um impacto no nosso jeito de ligar com a vida nas nossas atividades o outro que eu trago aqui que a gente tem visto com bastante frequência é a ansiedade que ele está é um transtorno que está associado a pensamentos rápidos e que não para e vai sendo tomada por um pensamento atrás do outro e que estão ligados podendo algumas vezes a medo de insegurança essas situações de ameaça e outras que são mais cotidianas que para algumas pessoas elas passam tranquilamente e para outras vai produzir o que? Essa insegurança sai mesmo e o outro que a gente tem é a síndrome do pânico que é uma crise com grande intensidade da própria ansiedade essa ela aparece de repente e ela tem sensações físicas e emocionais bem fortes nas nossas escolas e isso no instituto também Federal Espírito Santo do IFES Esses casos essas situações elas têm aumentado seja de alunos seja de servidores tem passado pela vida de todos nós uma pessoa que é servidora não apresenta nenhum quadro desses mas pode conviver com pessoas da sua família do grupo de amigos que tenham essas esses quadros que tenham essas questões aqui esses transtornos e a gente vai olhar com maior atenção gente para a questão da violência autoprovocada então chegando fazendo o nosso caminho colocamos os nossos princípios delimitamos os conceitos compreendemos o contexto elencamos aquilo as questões de doença mental de transtornos que tem sido mais prevalentes e chegamos em um processo que é o da violência autoprovocada para a gente se debruçar um pouco mais de atenção a violência autoprovocada ela pode ter uma característica de autolesão como ela pode ter uma característica aqui de busca ou tentativa ou efetividade do suicídio a diferença entre autolesão e suicídio está justamente na intencionalidade a violência que é provocada em si mesmo ela tem diferentes intenções quando eu falo da autolesão sem intenção suicida que aí fica essa sigla a cis qual que é a intenção é um alívio momentâneo do sofrimento no próprio corpo provocando o que a dor é uma forma de regulação emocional então assim é um alívio que ele tem uma característica momentânea se ela é momentânea ela vai o que se repetir o suicídio ele tem uma outra intenção que é acabar é encerrar esse sofrimento essa dor psíquica por meio da morte então a gente percebe que eles vêm de uma mesma matriz que a violência autoprovocada mas se divergem por conta da intenção podem estar interligados sim e que aí vem que quanto maior é o tempo que alguém se autolesiona e não recebe o tratamento adequado maior o risco de desenvolver esse comportamento suicida pois entende-se que a pessoa não está conseguindo lidar de forma saudável com questões da sua vida e portanto está mais vulnerável comportamentos autolesivos frequentes e intensos eles podem provocar uma morte acidental então assim quando eu falo de violência autoprovocada eu tenho que estar bastante atenta porque tanto o que era chamado de automutilação anteriormente como suicídio eles têm uma raiz em comum e é preciso olhar essa base em comum porque elas estão interligadas e é fundamental não minimizar por isso tratamento adequado este sofrimento esta dor psíquica que está se manifestando aí sempre que pensar em violência autoprovocada é fundamental gente a gente pensar que é um fenômeno altamente complexo e marcado e provocado por multifatores não é algo explicadinho não é uma simples relação de causa e efeito porque esse mundo e a forma como o mundo das pessoas e o modo como as pessoas reagem em situações de crise depende de muitos fatores por exemplo a natureza e a severidade deste evento o que aconteceu e do passado que foram expostos a vivência anterior de situações de crise que não foram acolhidas que não foram conduzidas de forma satisfatória o apoio que elas receberam essas pessoas e o módulo de reação de outras pessoas durante a vida aqui gente a crítica tem um caráter de desmobilizar recursos que a pessoa muitas vezes tem para poder se fortalecer e sair da crise da crise mas a crítica vem a reforçar um apoio bastante frágil o estado de saúde física dessa pessoa histórico pessoal e familiar marcado por problemas de saúde mental cultura e tradições pessoais idade por exemplo crianças em diferentes faixas etárias reagem de modos distintos agora se eu pegar uma criança se eu pegar um adolescente se eu pegar um adulto se eu pegar uma pessoa já na velhice os modos de reação eles são distintos porque as experiências e os sentidos atribuídos na vida eles também são distintos mas numa primeira olhada aquilo que está na aparência eu posso achar que eles são muito parecidos mas é pensar que os recursos psíquicos eles também se alteram ao longo do desenvolvimento então é aquela famosa frase da criança numa situação de dificuldade que ela está expressando um mal-estar psíquico e que fala ah você está fazendo igualzinho a sua mãe igualzinho ao seu pai igualzinho ao seu tio a tia avó tira da criança a dimensão do processo de desenvolvimento e nivela o comportamento dela como se ela tivesse os mesmos recursos por exemplo que esse avô que essa avó e aí entra aqui na dimensão da crítica tudo isso que eu estou falando para vocês é o que a gente chama de dimensão relacional vamos lá autolesão como eu falei para vocês ela tem um ciclo começa com a dificuldade de lidar com a emoção vem a autolesão o alívio alívio momentâneo e o aumento da tensão emocional e recomeça esse ciclo de novo quais são os motivos autopunição por sentir que merece ser castigada castigada por algo que fez regulação emocional é uma capacidade de equilibrar essas emoções sem ir para extremos por exemplo ataques de fúria tentativa de suicídio e um outro que são esses alívio das dores emocionais isso a gente está falando da autolesão à antiga automutilação tá quais são os sinais que as pessoas vão trazendo para a gente de que está havendo uma autolesão o primeiro uso de roupas subidas no calor ou tentativas de esconder partes do corpo isolamento mudanças bruscas de comportamento de comportamento variação de humor tristeza melancolia constante alteração no desempenho escolar busca por conteúdos de autolesão na internet seguir páginas que estimulam a autolesão aí compartilhar fotos textos expõe feridas hematomas e cicatrizes que estão ali sendo apontados seja aqui na internet ou a pessoa apresente isso no próprio corpo encontrar objetos pérfuro cortantes papel higiênico sangue curativos seja no banheiro de casa seja no banheiro da escola mas a gente tem alguns elementos aqui que eles se evidenciam no espaço escolar como por exemplo aqui a mudança do comportamento e a alteração do desempenho escolar que a gente pode ficar atento a autolesão ela o que fazer para ajudar basicamente gente toda santa vez que falar de situação de sofrimento específico é acolher de forma empática agir com tranquilidade não julgar nunca prometer segredo sobre o comportamento autolesivo precisa oferecer caminhos para a busca de ajuda tentar compreender o contexto em que esse adolescente esse estudante está para ver se tem algum histórico de violência e ao mesmo tempo gente não demonstrar aqui tanto a reação exagerada meu Deus porque você fez isso comigo com você olha isso não sei o que lá e ao mesmo tempo aquele interesse nossa cortou nossa deixa eu ver o tamanho do corte nossa foi profundo é sempre ter uma colhida empática de maneira com que seja possível a pessoa se sentir segura pelo que ela é e não o que ela fez orientar o acolhimento de modo a julgar querer saber mais o exagero não ir nesse sentido o outro ponto gente como estratégias provisórias aí da auto lesão que são estímulos sensoriais que se fazem para dar um alívio é escrever na pele com a caneta esfregar com a borracha segurar tubo de gelo esfregar levemente nas áreas antes de ferir morder gengibre pimenta outras substâncias picantes porque você está deslocando o cérebro para uma outra sensação que é agressiva essas daqui que vão direto no local vão tentar produzir o bem-estar através do mal-estar porque escrever na pele esfregar passar tubo de gelo não são sensações que por princípio são agradáveis aí tem cheirar câmpora andar descalço sobre cascalho é sempre tirar a ideia dessas estratégias provisórias é tirar a atenção daquela parte do corpo que é a que sempre se recorre para fazer a auto-lesão os outros envolvem mais aí sensações de prazer que vão regular o humor como ouvir videogame jogar videogame ouvir música passear e aqui praticar atividades físicas e esportes quando a gente vai para o suicídio a gente tem uma outra concepção que é um ato intencional de interromper a vida e aí a gente tem os quatro momentos que é a ideação planejamento a tentativa e a concretude que é quando ele se dá de forma completa qual que é o pensamento suicida quando se sente que o pensamento suicídico ele aparece quando se sente que o sofrimento é interminável insuportável e inescapável não há outro caminho está encerrada qualquer possibilidade de superação desse sofrimento aqui gente também tem algumas características sinais aqui também se fala que é uma autolesão com intenção suicida e aqui muitos desses sinais são parecidos com da autolesão com intenção sem intenção suicida e que a gente tem que ficar atento no sentido da intensidade com que esses sinais eles aparecem e na adolescência tem muita relação com ansiedade e depressão agora é importante destacar e está em vermelho aqui né nem sempre os sinais eles são suficientes esses sinais aqui eles não dão conta é muito difícil prever porque a compreensão dos sinais acontece muito mais após o ato do que durante por isso que um dos elementos que a gente tem está muito lá na frente que é o trabalho de pós-venção ao suicídio é trabalhar aqui a culpa daqueles que ficaram daqueles que não conseguiram perceber esses sinais e que estão num sofrimento enorme e se sentindo culpados porque não conseguiram prever e evitar então quando a gente fala de suicídio também fatores de proteção é a estruturação da rede atividade física é a ideia de acolhimento todos esses elementos e os fatores de risco que envolvem as violências a auto-violência provocada a violência ao outro a violência vivenciada que fazem parte dos fatores de risco esse daqui gente tem alguns mitos eu vou acelerar alguns mitos e verdades sobre o suicídio que depois vocês podem ver com mais calma a gente chega aqui na pós-venção que é a questão do luto de quem fica e aí ela pede muito nessa orientação nesse Instituto Vitaleri que tem uma página um monte de informação na internet com qualidade vem dizer que nunca falar se referir à pessoa com o mesmo princípio do que a gente estava falando que assim como uma pessoa não é o diagnóstico uma pessoa não é o suicídio então sempre falar da pessoa que cometeu o suicídio que se matou nunca se referia àquela pessoa como o suicida certo o luto é um processo é um processo que não tem tempo cronológico e vai acontecendo conforme as possibilidades da pessoa naquela circunstância aqui tem as perguntas que eu vou ler as perguntas e já vou entrar para o final quais são os nossos desafios reconhecer que há um processo de adoecimento das pessoas neste momento histórico que vivemos como você tem percebido essa busca por diagnóstico se a gente reconhece como você tem visto essa busca por diagnóstico por uma explicação por uma resposta se acha que essa busca por uma explicação e resposta tem uma relação com o aumento do uso de medicamentos reguladores de humor e qual a relação que você percebe entre as informações massivas disponíveis nas redes sociais e o aumento dessa busca por diagnóstico essas três perguntas aqui elas ajudam a gente a olhar para essas questões como de autolesão de uma maneira mais cuidadosa mais atenciosa em aquilo que eu falei no começo não banalizando essas vivências eu já vou para o final e aí a gente tem as nossas proposições uma primeira proposição quando a gente está falando de situações de crise ou sofrimento emocional a gente sempre está falando de um outro que está passando por esse sofrimento ou por essa crise então a gente tem aí os recursos dos primeiros socorros emocionais que é um acolhimento de uma escuta ativa que se caracteriza fundamentalmente pelo não julgamento pela busca da proteção do outro pelo oferecimento da ajuda que o outro precisa e não a que você acha que a pessoa precisa mas sempre atento ao nível que essa crise e esse sofrimento emocional colocam essa pessoa em risco porque uma vez em risco essa ajuda e este apoio ele precisa aí de uma condição mais intensa e mais efetiva o outro recurso que a gente tem como proposição é numa situação de crise ou sofrimento emocional nosso meu tentar pensar num plano de ajuda isso eu posso usar com os meus alunos também sabe pensar esse plano de ajuda respondendo essas sete perguntas pensando essas sete perguntas é trazer para a consciência quais são as efetivas dificuldades que estão promovendo essa crise ou esse sofrimento emocional em nós para a gente poder pensar um plano de ajuda que tenha eficiência e que atenda ao que nós precisamos naquele momento porque essa necessidade ela pode se alterar e esse plano de ajuda ele precisa se ajustar um outro uma outra proposição da gente pensar no nosso espaço de trabalho aí do IFES pensar no espaço de trabalho a partir da ideia de conforto térmico e esse conforto térmico ele é fundamental porque ele vai trazer esse bem-estar físico e mental esse conforto também a gente pensar em termos de organização e limpeza do espaço de trabalho de condições gente de banheiro cozinha sala de trabalho e aula em termos de limpeza e manutenção também pensar esses espaços coletivos de descanso como eles podem oferecer essa relação com o verde com a natureza e o espaço de trabalho como um todo o campo campos como um todo e no geral essa manutenção do espaço você olha para o prédio é um prédio que apoia é um prédio que te convida para entrar é um prédio que tem estética tem beleza como eu vejo o meu espaço de trabalho e o outro das relações interpessoais que a gente vai pedir ajuda aqui para a Organização Mundial de Saúde vamos lá é um ambiente de trabalho saudável é possível fazer o gerenciamento do nível de estresse no meu trabalho é um espaço que combate o estigma e o preconceito que oferece acesso aos cuidados de saúde mental essas relações elas estão possibilitando o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho oferecem as oportunidades de treinamento técnico de sensibilização em relação às temáticas de saúde mental e ao monitoramento de situações que demandam a QQ que demandam maiores cuidados essas relações interpessoais no meu espaço de trabalho como elas cuidam da saúde mental de seus servidores de seus funcionários e aí eu vou passar rapidinho depois vocês olhem aí nos slides com mais atenção o nosso questionário como a gente que a gente aplicou aquele nosso form quem foi respondente então a gente tem mais mulheres técnicas que moram na mesma cidade na faixa etária aqui dos 30 aos 49 anos pode chegar até os 50 de 30 aos 59 anos que tem um tempo de deslocamento até o trabalho de até aqui ó aqui mais ou até mais ou menos 30 minutos e de 30 ou mais de 60 minutos a gente tem quase metade dos nossos servidores aqui a gente tem as respostas dos questionários maior parte do tempo satisfeita com vida pessoal maior parte do tempo e muito pouco e muito pouco também aparece com satisfação em relação à vida profissional desesperançado nervoso nervosa perante acontecimentos da vida muito pouco ansioso deprimido angustiada muito pouco interesse pela vida com esperança sempre maior parte do tempo amada querido maior parte do tempo motivada para o trabalho motivado maior parte do tempo mas aparece também aqui muito pouco que é esse amarelo acolhida compreendida no trabalho maior parte do tempo mas também muito pouco que é aqui praticamente parados reconhecimento do trabalho maior parte do tempo muito pouco também aqui parados que sua vida pessoal tenha atrapalhado o trabalho aqui muito pouco o seu trabalho tenha atrapalhado sua vida pessoal maior parte do tempo mas com destaque aqui o muito pouco essas foram as respostas que nós encontramos e que dá para a gente pensar alguns elementos da saúde mental no espaço do IFES e seus servidores e aí que a gente tem uma proposição e essa proposição vem da comissão do IFES pela paz que é a ideia de se pensar coletivamente e aí a gente elaborou um novo form que vai ser passado para vocês que tem essas são cinco perguntas a primeira com base no que foi trabalhado hoje na formação indique uma ação que você considera prioritária em relação à saúde mental no âmbito do IFES o que que vocês acham que é prioridade no âmbito do IFES para a melhoria dessa saúde mental dos trabalhadores oferecer condições para essa melhoria para esse desenvolvimento por que que você considera essa ação prioritária como você pensa a sua participação e a participação dos outros aqui a dimensão relacional e é algum tema que você gostaria de aprofundar em relação à saúde mental e aí vem a sugestão e a pergunta cinco é aquela aberta que vocês podem dar sugestões é falar fazer observações vocês podem trazer contribuições que achem necessárias e aqui gente eu termino agradecendo pelo carinho pela atenção e pela confiança me coloco à disposição tem aí o meu e-mail e o tempinho que a gente tem vamos ver que eu consigo responder aqui muito obrigada obrigada Tatiana estamos aqui verificando ainda algumas temos algumas perguntas deixa eu só confirmar aqui com Priscila como estamos por enquanto não chegou nenhuma nova pergunta acho que está todo mundo pensando bastante pensativo reflexivo tá e aí eu queria saber gente se essa discussão a forma com que foi apresentada contribuiu sei que a gente precisa precisaria se debruçar sobre inúmeras temáticas aí mas o que a gente tem como início de trabalho que me foi colocado essa responsabilidade iniciar se eu consigo conseguir trazer elementos para que esse trabalho possa continuar dentro do IFES com questões que sejam pertinentes questões que tenham repercussão para vocês o que vocês acham Suzana me esforcei nessa parte didática Suzana ainda mais sem ver vocês fica é preciso essa sistematização organizadinha para a gente poder fazer e fazer no diálogo muito obrigada Boa tarde eu vou falar aqui eu fiquei pensando assim Tatiana obrigada um presente por ouvir você falar eu sou psicóloga de formação e a gente tem essa tarefa de estar nos campos a gente não dá conta aqui do atendimento e acho que não é esse o propósito do atendimento do acompanhamento dos alunos assim num processo a gente não vai fazer psicoterapia no campus mas a gente está nessa frente de acolher e às vezes de também criar um ambiente em que a tônica seja o acolhimento sabe em que os os diversos profissionais que aqui estão e que às vezes o aluno procura tenham essa percepção do cuidado de que se eu fui procurado porque tem um movimento hoje eu sinto que as pessoas têm um pouco de medo quando tem saúde mental principalmente quando é auto lesão e aí quando chega um aluno avancaria para o psicólogo e isso gera um afastamento assim sabe se um aluno ou uma pessoa procurou de alguma forma por um professor por um colaborador ou é porque tem um vínculo ali então fico pensando é sempre um desafio para a gente como que a gente cria entre o corpo de profissionais que está na escola essa essa abertura para escutar para uma escuta que seja acolhedora que possa promover algum encaminhamento que aí sim seja para a gente e aí quando você vai colocando quando eu falei do didático quando você vai colocando assim eu acho que que para o nosso público aqui todo do GIFES eu acho que vai ficando muito muito evidente né como que cada um é parte dessa rede como que cada um pode contribuir e como que a questão da saúde mental ela é uma uma missão assim de todos nós né ela é uma tarefa que precisa envolver a todos nós né então foi nesse sentido aí muito didática né porque eu me senti assim nossa muitas coisas né novas assim mas assim como que é legal perceber que isso está sendo falado para a nossa comunidade né que a gente tem que se entender parte desse processo de saúde ou de adoecimento né do do nosso da nossa comunidade acadêmica acho que foi nesse sentido muito obrigada Suzana ó o que você fala que eu queria destacar é assim essa ideia de que saúde mental é uma construção coletiva ela é a essência da nossa conversa hoje como por exemplo a gente vai pensando na dinâmica no cotidiano do IFES das escolas que a gente tem marcas que vão trazendo um mal-estar é vamos lá uma primeira uma primeira situação e aí vocês vão lembrar de várias falas é que assim é como se a escola ela não como se os alunos não estivessem a altura do que aquela escola oferece então estes alunos vem com muita defasagem estes alunos não tem hábitos de estudo estes alunos eles não conseguem se concentrar essas queixas como se fosse assim pegar esses alunos eles não tem condições de frequentar essa escola a gente manda para uma outra escola e aqui nós vamos ficar só com os que têm hábitos de estudo que se concentram e que permanecem em sala de aula essa ideia é uma ideia de que é como se a escola ela fosse vítima desses alunos quando na verdade a gente volta lá para o princípio que a intencionalidade da escola é a promoção do desenvolvimento se é uma promoção do desenvolvimento de todo professor aluno técnico toda a comunidade a gente está falando de novo que a escola ela só funciona a partir de uma construção coletiva não é o psicólogo que vai dar conta de situações que assumem um caráter mais grave é uma coletividade que vai assumir porque muitas vezes o cuidado de um jovem que vem de um momento de crise de sofrimento psíquico é o olhar da comunidade é o olhar de todos sobre ele que vai poder promover cuidados a ele e que pode chamar sim o psicólogo ou os especialistas pode chamar mas é um olhar de todos de cuidado de acolhimento e de entendimento não é uma tarefa como você bem falou Suzana específica do psicólogo é uma tarefa de todos se saúde mental é uma construção coletiva se o desenvolvimento humano o espaço da escola ele se dá coletivamente é na heterogeneidade é na diferença é na divergência que se vai construir a possibilidade desse desenvolvimento não é o espaço da homogeneidade de todos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo agora agora trabalhar nessa dimensão do movimento eu gosto da palavra movimento do movimento desse desenvolvimento de todos que é o nosso grande desafio porque ainda aqueles que se acham já estabelecido já no processo de desenvolvimento em faltamento sofisticado que já chegou num patamar que está muito acima dos outros precisa de muito desenvolvimento inclusive o desenvolvimento numa dimensão maior do afetivo porque se o meu conhecimento ele não está a serviço do outro dentro do espaço escolar ele não faz sentido nós temos algumas perguntas algumas colocações e perguntas também vou passar para você primeiro seria qual a melhor forma de abordagem e acompanhamento de um estudante que relata tentativa de suicídio a melhor forma de abordagem é pensando estruturando analisando qual é a rede de apoio desse aluno dentro do instituto se é um aluno que está isolado que não tem amigo que os professores acham ele meio esquisito que não tem para onde ele recorrer esse é um ponto crucial estabelecimento de rede a abordagem é antes de chegar para ele e perguntar qualquer coisa é ver qual que é a rede que eu tenho disponível de apoio a esse estudante ele quando você fala qual é a melhor forma de abordagem a melhor forma de abordagem é disponibilizar essa rede e dizer para ele que ele não está sozinho e se houver espaço perguntar quem você gostaria que ficasse como referência para você nos momentos de maior dificuldade que aí entra no que a Suzana falou pode ser um professor pode ser um amigo pode ser a psicóloga pode ser a pedagoga pode ser a coordenadora de curso que ele tenha uma referência de apoio no momento de crise dele dentro da instituição agora é sempre um oferecimento de possibilidades a partir dessa ideia de rede nunca entrando no detalhamento do porquê como que fez e aí a ajuda técnica é que vai poder pensar junto com ele se ele está em atendimento psicológico se está em atendimento com psiquiatra se esta rede protetiva fora da escola ela está acionada fora do instituto ela está acionada para ele porque se não está aí conversa com o gestor conversa a equipe técnica conversa para fazer para se acionar essa rede protetiva externa a gente tem uma colega aqui que colocou ela é pedagoga e nos atendimentos percebe um aumento do adoecimento dos alunos e colegas docentes também e tem feito a escuta ativa mas ainda assim se sente despreparada para contribuir de forma mais efetiva e aí ela coloca aqui gostaria de solicitar mais momentos de formação como este e indicação de cursos livros artigos textos sobre o assunto é a Cristiane né isso Cristiane ó esse material que eu falei do Vita Aleri que está disponível na página deles em relação a todas essas temáticas que eu acordei tem muita coisa que já está na forma já é um material tratado para se usar com diferentes públicos então o primeiro material esse disponível é tem outros materiais que aí como livros artigos textos eu teria que te passar de maneira mais registrada assim como uma lista não consigo te passar agora mas eu recomendo olha esse grupo do Vitaleri que faz um trabalho bem interessante em relação a ansiedade em relação a auto lesão eles são bem competentes bem competentes a gente pode se propor também a organizar junto com a Tatiana as sugestões que ela tiver de materiais para a gente repassar para vocês tá pessoal sem problema tem mais alguma Priscila? tem 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 um comentário aqui para que tenhamos uma pessoa bem é preciso que uma tribo inteira cuide dela não basta uma só pessoa é um provérbio oi desculpa é um provérbio esse daí bem lindo e uma outra pergunta é como é possível constituir uma condição de bem estar no ambiente de trabalho que possibilite o equilíbrio do trabalho com a vida pessoal esse é um desafio né não é uma coisa que a gente consegue a todo momento mas uma primeira questão o primeiro ponto de partida é o a gente olhar para nós mesmos e ver quais são as nossas efetivas necessidades e não dá para a gente pensar com um único modelo mas dá para a gente pensar a partir de princípios o princípio do autocuidado é um que assim a gente sabe mas ele é um desafio constante na nossa vida e no espaço no espaço de trabalho aí a gente tem que olhar quais são as condições objetivas então na dimensão relacional como que eu me posiciono e como os outros se posicionam e que encontros são possíveis aí porque vocês estão no mesmo espaço de trabalho com a mesma intencionalidade e por outro lado aquela questão que eu falei é olhar como que está cuidado o seu espaço de trabalho a minha mesa é uma mesa bagunçada a minha o lugar que eu vou o banheiro que eu vou é um banheiro que ele está mal cuidado o quanto isso o quanto esses elementos também vão afetando e assim é é poder pensar de uma forma em que você reconheça a sua necessidade entenda qual que é o sentido do autocuidado para você para poder olhar este seu entorno de relações e condições concretas e você perceber o quanto você se sente bem ali E aí acho que para finalizar tem mais uma pergunta aqui e a gente depois pode encaminhar né fazer os nossos encaminhamentos porque vai ter encaminhamento né e o encerramento a Penha coloca assim cuidamos muito da saúde mental dos outros e da nossa servidores quem cuida eu fiquei pensando quem são esses outros aí que você falou né a gente poderia fazer uma leitura a partir assim de uma dimensão cultural que o cuidado é tem sido visto como uma uma característica feminina materna né e o quanto que a gente também é exigida nesse sentido do cuidado ao outro por sermos mulheres juntou-se a psicóloga aqui com o pedagogo da professora e vai só aumenta o o nível o level de exigência mas é os servidores eu não sei dizer quais são os recursos que tem no IFES no IFES eu estou falando do IFES o tempo inteiro que tem aí no IFES pra de rede de cuidado a vocês mas eu acho que a gente tem agora um momento decorrente dessa desse momento de formação que é possível você trazer algumas sugestões e a gente ficar com essa pergunta na cabeça porque quando eu fui reunir com a 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 a partir dessa quem cuida quem cuida de quem cuida no IFES essa pergunta fica como o com a mas coloca lá na próxima atividade que a gente vai fazer pra gente poder pensar porque de verdade eu não tenho mais resposta fechada o céu fica o direito é isso pessoal é agradecer né a quem se dispôs a ficar aqui até o final com a gente é dizer pra vocês também que é como a Tatiana acabou de sinalizar nós vamos fazer um 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 pós encontro né um pós formação é um formulário pra que a gente traga né o um pouquinho do que a gente pensou a partir dessa dessas reflexões que a Tatiana nos provocou é em termos de proposições efetivas né pra gente tratar trabalhar a saúde mental no âmbito da instituição então é a gente não não vai enviar aqui agora o link mas nós vamos disponibilizar ele depois pra vocês provavelmente lá na na página do IFES junto com a matéria né de divulgação da da formação a gente vai disponibilizar esse link é com esse formulário pra vocês também contribuírem com proposições e ideias que vocês tiverem a partir né a partir dessas reflexões de hoje tá bom então a gente pede que vocês contribuam né assim como contribuíram no formulário prévio né pra construção dessa desse momento contribuam também nesse nesse formulário pós evento porque ele vai ser muito importante pros próximos passos que a gente vai vai precisar dar enquanto comitê de promoção da cultura de paz e também enquanto instituição né os encaminhamentos que a gente vai precisar fazer em relação às nossas principais demandas tá então já já estamos deixando aí anunciado né e em breve a gente já vai disponibilizar lá na página esse link do formulário pra vocês poderem contribuir a gente pede que vocês tragam essa mais um um dedinho de prosa com a gente ali naquele naquele formulário tá bom agradeço né em nome do comitê agradeço a Tatiana pela sua exposição aqui seu diálogo com a gente sua disponibilidade em compartilhar né esses conhecimentos e essas reflexões foi muito bom quero agradecer Carla Sâmia que foram as nossas intérpretes hoje muito obrigada pela contribuição de vocês pela parceria de sempre e agradecer a todos que participaram aqui com a gente dizer pra vocês que essa ação ela não não tem um fim em si mesma tá nós vamos dar continuidade a a essas esses diálogos essas conversas essas reflexões tanto no formato de outras formações como de outras propostas de ação também que a gente vai construir aí no coletivo tá bom então estamos à disposição enquanto comitê e como a Adriana colocou no início em breve a gente vai tá trabalhando a constituição das comissões locais também nos campos pra que a gente tenha um trabalho mais ramificado em relação a essas questões obrigada pessoal muito boa tarde pra vocês e até os próximos capítulos tchau